Música Encoste seus lábios nos pés Me deixa, me abraça, me aperta E na hora certa me fale o que é bom Seus carinhos me deixam tão louca E eu vou me entregando aos poucos Ao seu coração Quando chega a hora da despedida Você vai ficando tão retraído E comigo não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu só chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou chorar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar Recoste seus lábios nos meus Me deixa, me abraça Me deixa, me abraça, me aperta E na hora certa Me fale o que é bom Seus carinhos me deixam tão louca E eu vou entregando aos poucos Ao seu coração Quando chega Quando chega a hora da despedida Você vai ficando tão retraído É comigo, não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar O Silcio pra Rosa, também Maria Madalena, a Jéssica, a Iris, né? E também o pessoal lá de Jataisinho, Paraná, que tá ligadinho É em Londrina, Paraná, né? Não é bom demais? Maravilha! E não pode conversar muito hoje aqui não Porque vem a cantora preparadíssima Edna Ribeiro, é isso aí? Tudo bem? Aqui todo mundo é ao vivo e a cores Tudo ao vivo e a cores, boa tarde, boa tarde a todos vocês Prazer, meu nome é Edna Ribeiro, sou da cidade de Serra Negra, São Paulo Maravilha! Prazer imenso estar aqui hoje participando desse programa aqui Muito obrigada mesmo de coração, viu? Obrigada, muito obrigada! E volte sempre, né gente? Opa, se Deus quiser, nós estamos aí novamente Vamos ouvir essa cantora maravilhosa arrochando pra vocês A roda para a hora Linda, linda demais Sabe aquela mulher que você falou Que era sua amiga, ela te ligou Pela terceira vez e eu atendi Ela falou coisas que eu só sabia O jeito de amar que você preferia Até o sinalzinho que seu corpo tem Eu tentei falar, o corpo tremeu O coração parou, a língua adormeceu Até a minha voz desapareceu Sabe a aliança que me sacrifiquei O carro e a casa que eu reformei Pode ficar com tudo que eu tô indo embora Mas a roda do mundo gira, eu vou te encontrar Bem pior que eu, você vai estar Um dia a conta chega e você vai pagar Um dia a conta chega e você vai pagar O que você plantou, um dia vai colher O que fez comigo, vou fazer com você Que sirva de lição pra você aprender Que sirva de lição pra você aprender Sabe aquela mulher que você falou Que era sua amiga, ela te ligou Pela terceira vez e eu atendi Ela falou coisas que só eu sabia O jeito de amar que você preferia Até o sinalzinho que seu corpo tem Eu tentei falar, o corpo tremeu O coração parou, a língua adormeceu Até a minha voz desapareceu Sabe a aliança que me sacrifiquei O carro e a casa que eu reformei Pode ficar com tudo que eu tô indo embora Mas a roda do mundo gira, eu vou te encontrar Bem pior que eu, você vai estar Um dia a conta chega e você vai pagar Um dia a conta chega e você vai pagar O que você plantou, um dia vai colher O que fez comigo, vou fazer com você Que sirva de lição pra você aprender Que sirva de lição pra você aprender Eita, trem arrumado Eita, trem arrumado Errei com você Mas foi sem querer Dei ouvidos a conversar de gente invejosa O ciúme esvalou bem mais alto que eu Se te magoei, perdoa meu coração Que louca alucinado pelos beijos seus É bandido e safado, mas ama você Não pensei que iria doer tanto assim Ficar sem você será o meu fim Eu sempre te amei Eu sempre te amei, é tudo que importa Me atende aí, eu tô na sua porta Me desculpe, amor, me aceita de volta Me desculpe, amor, me aceita de volta Eu sempre te amei, é tudo que importa Me atende aí, eu tô na sua porta Me desculpe, amor, me aceita de volta Me desculpe, amor, me aceita de volta Errei com você, mas foi sem querer Dei ouvidos a conversa de gente invejosa Os ciúmes falou bem mais alto que eu Se te magoei, perdoa meu coração É louco, alucinado pelos beijos seus É bandido e safado, mas ama você Não pensei que iria doer tanto assim Ficar sem você será o meu fim Eu sempre te amei, é tudo que importa Me atende aí, eu tô na sua porta Me desculpe, amor, me aceita de volta Me desculpe, amor, me aceita de volta Eu sempre te amei, é tudo que importa Me atende aí, eu tô na sua porta Me desculpe, amor, me aceita de volta 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 Edna oficial E também, quem quiser, eu tô ouvindo aí a minha EP aí Tanto a primeira quanto a segunda É só entrar aí no palco MP3, Edna Ribeiro E também tem as outras plataformas digitais também Que estão todas as músicas lá também Pra galera tá acessando aí E ouvindo todas as músicas E em breve também vou estar lançando a terceira EP aí pra galera Maravilha! Muito bom demais, né? Então, um dedinho de prosa Sim, sim, sim Tá fazendo bastante shows Ó, por enquanto, por causa da pandemia, né? Então a gente tá um pouco meio parado, né? E também comecei a fazer um outro tipo de trabalho Outra formação, né? Outra equipe Então a gente tá naquela fase, assim Praticamente começando do zero E tentando deixar tudo organizado aí pra galera A partir de dezembro em diante A gente vai tá marcando show aí Pra quem quiser Tá contratando o Edna Ribeiro Pra ir até o estabelecimento pra vocês E fazer o show Aí tem o telefone pra show também, né? Que deve tá passando aí, né? Mas tem o meu telefone Que é 019-999 66-6014 E também tem o meu empresário também 011-993-63-8599 Pra quem quiser tá contratando o Edna Ribeiro E levando até a sua cidade Maravilha, né? É bom demais, né, gente? E aí, DJ? Vamos de música? Simbora! Arocha, menino! Simbora! Ele me dá aquele moral Quando passo por ele Esse gato me seca Vem com o homem com os olhos Ele faz de tudo pra chamar minha atenção Mas fico bem na minha pra não dar confusão Porque se meu homem descobrir Ele é ciumenta Aquele barranco que vai ser o quebra-pau Mas ele é lindo É muito lindo Meu Deus do céu Vou acabar perdendo o juízo Metendo os pés pelas mãos Ele me dá aquele moral Quando passo por ele Esse gato me seca Me come com os olhos Ele faz de tudo pra chamar minha atenção Mas fico bem na minha pra não dar confusão Porque se meu homem descobrir Ele é ciumenta Aquele barranco que vai ser o quebra-pau Mas ele é lindo É muito lindo Meu Deus do céu Acho que estão sonhando com esse monumento Não quero mais acordar Mas esse cara parece um furacão Está acabando comigo Vou acabar perdendo o juízo Metendo os pés pelas mãos Metendo os pés pelas mãos Mas ele é lindo É muito lindo Meu Deus do céu Acho que estou sonhando com esse monumento Não quero mais acordar Mas esse cara parece um furacão Está acabando comigo Vou acabar perdendo o juízo Metendo os pés pelas mãos Linda demais Mais uma música Vamos de mais uma A rocha menina Aí sim Todo mundo acima Meu cavalo está selado Espora rio Já testado pra correr Vaqueirinha está apressada Hoje vai ter vaquejada Estou no páreo pra vencer Hoje a noite é do piseu Estou de tanque irei na mão Que paredão caceteiro Cocheira vira bailão E tome, tome, tome E tome, tome, tome Do rodeio sou rainha E no piseiro ganho fama E tome, tome, tome E tome, tome, tome O boi derrubou lá na faixa E o homem na minha cama E tome, tome, tome E tome, tome, tome Do rodeio sou rainha E do piseiro ganho fama E tome, tome, tome E tome, tome, tome O boi derrubou lá na faixa E o homem na minha cama Ei, patrinha arrumado Simbora com a Edna Ribeiro Linda demais Meu cavalo tá selado Esfora rio já testado pra correr Vaqueirinha tá apressada Hoje vai ter vaquejada Tô no páreo pra vencer Hoje a noite é do piseiro Tô de tanque irei na mão Que paredão caceteiro Cocheira vira bailão E tome, tome, tome E tome, tome, tome Do rodeio sou rainha E no piseiro ganho fama E tome, tome, tome E tome, tome, tome O boi derrubou lá na faixa E o homem na minha cama E tome, tome, tome E tome, tome, tome Do rodeio sou rainha E no piseiro ganho fama E tome, tome, tome E tome, tome, tome O boi derrubou lá na faixa E o homem na minha cama Oh, tem que arrumar Embora com a Edna Ribeiro Que linda demais Obrigada, muito obrigada Tá gostoso Olha o pessoal ali, todo dançando Muito obrigada a todos vocês Obrigada a você pelo carinho Deixa teu telefone Telefone para contato é 019-999-66 6014 E também tem o do empresário 011-993-638599 Para quem quiser estar contratando Edna Ribeiro Só ligar aí E também tem acesso ao WhatsApp E também esses números também Só chama aí no WhatsApp ou ligar E falar com a gente Sim, muito obrigada Obrigado, eu que agradeço E até a próxima se Deus quiser Tchau, tchau, viu Tchau, linda Chama para mim Muito obrigada Mas o próximo Não É uma xarope É isso aí, gente Quem está ligadinho também lá em Jataizinho, Paraná É Aquele povo maravilhoso O Cidugato Também lá em Pernambuco O João A Nina Todo mundo, né Ligadinho aí Um abraço da Andradina para vocês Que Deus abençoe Vocês, né E também Lá na minha casa também, né O Sérgio Meu filho Sérgio Rafael E tudo isso e muito mais Gente Vamos Vamos andando Venha É isso aí Agora é o mais xarope cantando para nós É isso aí, gente É isso É isso aí Caramba O que é isso O que é isso aí Você fica amarrando Isso aí não Eu sou um cara legal Você ficou amarrando a bota lá Ficou até agora Você está bem Eu estou bem Eu também estou Graças a Deus isso também Como é que está o Sérgio Tudo bem Ah, beleza Beleza Vamos de música, gente Não, calma aí A rocha, menino Calma aí Como é que chama o técnico Aí Já sortou Música nova Música nova A rocha, menino Lindo, lindo demais A rocha Além de Deus Pra todos Forão escrita Estão na Bíblia Estão na Bíblia É tão fácil De aprender Quem está com Deus Está nos caminhos Da glória Só precisamos A palavra obedecer Na paz de Deus E em nome de Jesus Cristo Só maravilha Você tem pra receber Pois quem caminha com Jesus Está na glória As mãos de Deus Pra você vai se estender Pelo que eu vejo Que acontece neste mundo É o fim dos tempos Que na terra está chegando Muitas pessoas Eu vejo despreparadas Extraviadas E até se blasfemando Vários sinais Nós temos Todos um dia Quanta maldade É muita gente Chorando Ainda temos A chance De nos salvar Pois Jesus Cristo Com certeza Está voltando A nossa vida Eternamente Lá no céu É só você Quem pode Determinar Essa passagem Que temos Aqui na terra Precisa muito Com Jesus Nos apegar Pois nosso mestre É a única saída É a razão Até do nosso respirar Eu ser humano Que pra eles Que entrega Pra eternidade É lá no céu Que vai morar Segura a Andradina Meu Deus do céu Valeu menina Disse Música Nova Menina Vem cá Vem aqui A música Lindo demais Mais uma música Meu Deus do céu Tem que conversar Tem que falar Mostrar Música nova O pessoal não conhece É uma música do Goiano Saudoso Goiano Fala Fábio Fala Fábio Chegar em homenagem ao Goiano Goiano e Flávio Pra lá Marcos Flávio Tá lá Não tá Agora tá bonito Tô mais gordo que você É isso aí gente Você tá apresentando Músicas novas Né É Ainda não tá na praça não É Então vamos cantar pra eles É Mas essa que eu vou cantar Agora chama assim É lá do Cândido Do Paraná Aí no Paraná O Cândido Grande compositor A música chama Todo Cardeirão Tem Sua Tampa Você não tem sua tampa? Eu também não tenho Então, eu tenho a minha já Eu já tenho a minha tampa Desde que eu nasci Vamos cantar então? Vamos lá, minha filha A rocha, menino Beleza Vou dar o meu recado Através deste chote Pra ela e pra ele Que está sozinho Já se distancia da pluralidade Ainda não encontrou O seu amorzinho Falta cobertor de orelha e passa frio Falta o carinho E quer chorar Mas não se esqueça que a dona esperança É a última que vai E somente alcança E olha o jogo inteiro Sem desanimar Todo Cardeirão tem sua tampa E toda panela sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem seu bem Todo Cardeirão tem sua tampa E toda panela sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem seu bem Conheço a história de uma pessoa Não perdia tempo para reclamar Só porque colecionava alguns janeiros Achava que jamais iria se casar Um belo dia Um belo dia andando pela rua Levou um pão para o peço Quase beijar o chão Mas foi abraçado Quando ia caindo Gostou de dar um abraço E ficou sorrindo Perdeu o apoio Mas achou sua paixão Todo Cardeirão tem sua tampa E toda panela sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem seu bem Todo Cardeirão tem sua tampa E toda panela sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem seu bem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem seu bem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem seu bem Andradina Lindo, lindo demais A rocha, menino Busca nova É o mais xarope Até que a gente acostuma Todo Cardeirão tem sua tampa Eita, nós Tá linda Tá muito lindo o teu trabalho, viu? É, ainda tá terminando Tá terminando Tô mostrando em primeira mão É você Ah, maravilha Pra dar sorte No programa de mulher Dá sorte Dá, me dá sorte mesmo Manda um abraço lá pra São Carlos São Carlos, né? Tem artista aqui Lá de São Carlos Tem Não vou falar o nome dele, não Fala não Fica quieto Fica quieto E também o pessoal Do Brasil todo Que acostumou com as músicas Do Iridirineu Agora tem que acostumar Com a música do Mais Xarope Por isso O Mais Xarope Chama-se Mais Xarope Tá bom? Posso ir embora? Tá bom Tá? Deixa o velho namorar Olha, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você volta novamente Tá bom? Obrigado Muito obrigado Beijão Beijo Beijo, beijo E vou mandar também Aproveitar E vou mandar esse beijo Lá pra Maria Madalena Também pra Regina A Regina A Regina A Regina Ela é Beijo A Taizinho Paraná Não é bom demais? A Isabel Também tá Também tá Também tá ligadinho Não aparece Então vamos Vamos de mandar Ó Tomás Silva É isso gente Vamos conversando Porque Vamos conversando Beleza, né? Com a graça de Deus Presente aqui de novo Na Amaral TV E Depois Depois Mas beleza É isso aí, né gente? Estão presente Mais uma vez Aqui na Amaral TV E Pra gente Aqui é ao vivo Ao vivo é assim mesmo Assim Beleza? Obrigada, obrigada, obrigada Tem que ser o técnico mesmo Que a gente fica apanhando, né? Tem essa manha aqui, né? Estamos de novo com a graça de Deus Então Tá cantando Fazendo show Como é que tá? Cantando show Mas em alguma Pouquinho, né? Porque a aparelhagem agora Mas é Música ao vivo, né? Fazer voz e violão Tá fazendo, né? Com a graça de Deus, né? É isso aí Beleza pura Enquanto isso Nós canta aqui, né? Vamos lá Arrocha, menino Sim, sim Lindo, lindo, lindo demais Nós se chamava Palmeira Aonde a gente morava Em frente à nossa casa Uma paneira enfeitava E no fundo um mangueirão Aonde as naves moravam E no fundo um limerão Aonde meus pais pescavam Aquele ramo de filha Em cima daquela mesa Onde nós passava a noite Ouvindo música sertaneja Onde só resta a saudade De tudo aquilo que foi Trago em minha lembrança Aquele carro de pôr Não será muito desirmão Que em nossa casa morava Por nós ser todos pequenos Mas, pai, nós não ajudava Era uma vida difícil Só quem tá lá imaginava Todos os dias que da feira Sempre a sua vida acabava Veja só como o destino Muda a vida de um homem Eu que às vezes chorava Ao ver meus pais passar fome Hoje estemos na cidade Trabalho de um conselheiro No meio de uma verdura E ainda sou um violeiro Lindo, 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 lindo demais Mais uma música com o Tomás Silva Arrocha, menino Lindo, lindo demais Ainda mirei do meu tempo de criança Trago hoje na lembrança Trago hoje na lembrança Os carinho do meu pai Que coisa linda Hoje vivo recordando E vejo o tempo passando E tudo não volta mais Nossa casinha Onde a gente morava Com meus irmãos eu brincava Antes de ir trabalhar Vinha meu pai Com suas mãos Calejada Afiando sua enxada Antes de ir trabalhar Como é bonito A gente ouvir todo dia Ou cantar nos passarinhos Para a gente levantar Então meu pai Como sempre ele fazia Pra cozinhar ele Para o seu café Roar Hoje não ganho Sem papai Nem mamãezinha Só me resta uma casinha Naquele triste lugar Sinto uma dor Invadi meu coração E perguntam meus irmãos Onde será que está? Onde é bonito A gente ouvir todo dia Ou cantar nos passarinhos Ou cantar nos passarinhos Para a gente levantar Então meu pai Então meu pai Como sempre ele fazia Pra cozinhar ele Pra cozinhar ele E resta uma casinha E resta uma casinha Naquele triste lugar Sinto uma casinha Sinto uma dor Quanto tempo com você Quanto tempo com você Hoje mesmo eu acordei E não tive seus abraços Dizem que o tempo apavor Dizem que o tempo apavora Hoje vim apavorado Sinto um abraço Sinto que me falta um ar Que respira Para o seu lado Hoje lá em nossa casa Não existe mais harmonia Não existe mais harmonia Porque não tenho você Nem a sua companhia Hoje lá em nossa casa Não existe mais harmonia Porque viver sem você Para mim é uma covardia Porque viver sem você Eu não sei porque foi embora Diz que gostava de mim Eu só sei que fiz o que pude Por que me tratar assim Por que me tratar assim Sem você não tem sentido Sem você não tem valor Viver sem você, família Como viver sem amor Hoje lá em nossa casa Não existe mais alegria Porque não tenho você Tenho a sua companhia Hoje lá em nossa casa Não existe mais harmonia Porque viver sem você Para mim é uma covardia Lindo demais! Mais uma música com Tomás Silva Arrocha, menino! Um dedinho de prosa Um dedinho de prosa E tem mais artistas aqui para chegar daqui a pouco Tem, tem, tem sim E aí, está cantando bastante? Está presente, né? Olha que bacana, né? Sempre presente É isso aí Eu admiro muito Né? Ele Com essa cantora aqui também E manda um abraço lá Um abraço para o Satilo lá Satilo Barre do Castanho, né? O Castanho vai voltar lá domingo que vem Se Deus quiser José, o Zé Carlos O pessoal ali do Castanho O Tichoco Preto, né? O Santa Gertrude O Jundiaí O CECAP, né? O pessoal de São Carlos Que está aí também, né? Está aí Um moço de São Carlos aí, né? Essa pequena aqui Lindinha poeta Lindinha poeta Beija a flor, né? O radialista aqui de São José dos Campos Amadeus Paulistano, né? É de Itacoaco e Setúbal Ou São José dos Campos? Itacoaco e Setúbal, né? E daqui a pouquinho Você vai dar um dedinho de prosa também Tudo isso muito mais E aí DJ, tudo certo aí? Beleza, gente Vamos cantar mais Vamos lá Tomás Silva Mais uma música Linda, linda, linda demais Arrocha, menino Obrigada Você pode, pode, não é? Corta, amor Corta Infelizmente vou seguindo o meu caminho Só sabe Deus onde é que vou parar Pra onde vou não existe esperança Somente os filhos que eu um dia deixei por lá Nossa casinha lá no alto da colina Mesmo os caminhos que um dia eu passei Quero rever novamente mamãezinha Rever alguém que um dia eu deixei Por que meu Deus me tirar felicidade Felicidade é o direito de incitei Infelizmente tudo isto não existe Esta saudade eis de um dia de vencer A nossa vida é um dia É um polso de esperança Como criança como chora Infelizmente tudo isto é fantasia Peço por Deus minha gente encontrar Desde um palácio ou um barranco de favela Que asas Bahia que mudou esta nação Vejo esperança no olhar de uma criança Pergunto a Deus onde andam meus irmãos 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 Essa música é para todas as mamãezinhas Para os pais Olha os pais chorando ali também Nossa, é linda demais, né gente? Nossa casinha Parabéns, parabéns Todas as suas músicas são muito maravilhosas Nossa casinha Um abração para o Jardimzinho Santa Mariana, Bandeirante Então, desse jeito A música Ela mexe assim Com o sentimento da gente, né? Bom demais, né gente? E bom demais Nossa, eu mesmo sou emotiva Porque é Gosta de uma música boa, né? Exatamente É isso aí O telefone Para quem quiser contratar o Tomás Silva É 9705-4671 Ou 3859-0542 Também pode falar com a Andradina, né? Beleza, Andradina, né? E muito obrigado Beleza pura Muito obrigado, gente E vamos apreciar esses artistas que vai cantar É isso aí Vamos mandar Esse pessoal para a roça Cantando lindo, lindo para nós, né? Tá bom? Beleza menina Aí você entrega ali para mim Tá bom? Muito obrigado Beleza, beleza Obrigado Tomás Tomás Do fundo do coração Gente Que maravilha Que maravilha, né? É linda A letra maravilhosa, né? Essa música é uma música que fala do sentimento de um casal que se separa e larga o filho Sempre com o marido e com a mulher Então vamos ouvir ela Vamos ouvir ela, então Enquanto isso, vai mandando seu abraço É, vou mandar um abraço aí para todos o pessoal aí da minha cidade É isso aí É pra vocês Ainda amo muito você A rocha, menino Como foi lindo Dia que eu te conheci Você disse pra mim Que me amava loucamente Que eu era tão importante pra você Que nosso amor não queria ter frio Mas devidamente você me esqueceu Você não quis saber Hoje faz dois anos que nós nos separamos O nosso fim chama você O nosso fim chama você Forro da nossa sorte Mas você não tem O que eu fiz para sofrer Tanto assim Tanto amor em minha vida por você Mas você não quer saber Eu sei que nosso amor não pode acabar Mesmo morrendo ainda vou te chamar Quero é chamar seu nome do amor E uma tormenta não sai de mim O que eu vou fazer Meu Deus, eu não sei o que vou fazer Amor, você se lembra quando nós nos conhecemos? Você disse para mim que me amava Que seu sonho era construir um lar Aquele filho jamais nos separar E nós dois seremos todos Até me aproximar Mas eu não sei o que deu em você O que deu em você Você já não me diz O nosso filho chama em você Todas as coisas, mas você não tem O que eu vou fazer Meu Deus, eu não sei o que vou fazer Lindo demais Mais uma música? É isso? Você marcou, marcou demais Você marcou demais Você marcou, marcou Na minha vida Muito chorei, chorei, chorei Na despedida Você marcou, marcou Na minha vida Muito chorei, chorei Na despedida Na despedida Você marcou a minha vida Por muito tempo, querida Eu vou lembrar Muitos carinhos trocamos Planos eternos juramos Isso eu não pude esquecer Quando você me abraçava Meu corpo se transformava Em amor Dias felizes vivem Planos e filhos fizermos Se eu não posso esquecer As nossas pequenas brigas A noite era esquecida Muito me dava valor Lembro-me quando me amava Meu Deus, como eu gostava Do nosso tempo de amor Você marcou, marcou Na minha vida Como eu chorei, chorei Na despedida Como eu chorei, chorei Você marcou, marcou Na minha vida Como eu chorei, chorei Na despedida Como pode o amor profundo Terminar em um segundo Porque não sei Naquela tarde cristonha Passei a maior vergonha E se eu não posso esquecer Quando você, de repente Um ombro na minha frente Me falou Eu vim lhe dizer adeus Fei chorar os olhos meus E se eu não pude esquecer Vivo muito tempo Vivo muito tempo sem graça Mas tudo na vida passa E o nosso amor passou Sem ódio e sem vingança Ficar apenas lembrança No nosso tempo de amor No nosso tempo de amor Você marcou, marcou Na minha vida Muito chorei, chorei Na despedida Você marcou, marcou Na minha vida Muito chorei, chorei Na despedida Lindo demais Lindo demais Agora Você marcou, marcou Demais Você marcou, marcou Marcou a minha vida Você marcou A minha vida Você marcou, marcou Você marcou, marcou A minha vida Muito chorei, chorei Na despedida Um dedinho de prosa Né? O DJ Então Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço Então vai Vamos mandar um abraço Pra turma lá de Osasco De Osasco Isso aí Ao Joaquim Manuel Que tá ouvindo, né? Joaquim Manuel Mandar um abraço Pra minha filha Pra meus netos Lá de Osasco Uma cidade acolhedora Onde que Eu estive lá E fui bem recebido Certo Maravilha Maravilha E um dia eu acho Eu vou cantar aquela música Junto com você Será que eu posso cantar no final Com você? Pode cantar Aí eu vou fazer uma segunda voz Pra ti Qual é a música? Agora eu vou cantar Uma música que fala Do amor De Deus Cleio Em Ti Então vamos oferecer Pra aquele povo maravilhoso De Jataizia Pernambuco, Segipe Alagoa Com certeza É bom demais? Bom demais Arrancha, menino Creio em Ti Alvo Que a chuva cai, faz Eu creio em Ti Pois sei o quanto A noite aqui É, diga-me É, diga-me É, diga-me É, diga-me Eu creio em Ti Se a tempestade Se a tempestade e a terra Avalar Eu creio em Ti Cada vez Cada vez que neste mundo Eu escutar Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar É, diga-me Que eu creio em Ti Que eu creio em Ti Lindo Lindo Lindo, né? Essa canção é uma canção que fala Alô Do sentimento Do coração De Deus Lindo demais Então eu Tá bom Eu agradeço Maravilha, né? Maravilha, né? Se alguém quiser Entrar em contato comigo É, meu telefone é Dezesseis Nove, nove e meia Vinte e cinco, dezoito e cinquenta e sete Cinquenta e sete Deixo um abraço A Andradina Guerreira E a TV Marau TV Eu agradeço a você também Muito obrigado Por ter vindo de longe, né? Vindo de longe Falamos ontem, né? Hoje que você está aqui, né? Eu fico muito feliz Mas você sabe que o Quando o artista Ele tem Quando você tem uma vocação na vida Um sonho, né? A gente faz O sacrifício Para vir gravar Nessa televisão maravilhosa Muito obrigado E daqui a pouco, né? Volta a cantar aquela música, né? No final Muito obrigado Pelo carinho Ok E Deus abençoe Vocês também Um abraço, viu? Obrigado, obrigado E como falar o Zé Rico Um zoom bem forte Um zoom É isso aí Vai também um abraço Para todos aqueles que estão assistindo A TV Amaral Aqui o programa da Andradina Que hoje vem o Edinho É isso? Ai, meu Deus do céu Ajuda aí, gente Edinho 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 Santos Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Isso Tudo bem? Ai, maravilha Graças a Deus É um prazer muito bem estar aqui no seu programa Prazer é meu Prazer é meu Prazer é meu É isso? A Guerreira do Forró Sempre eu queria vir, acredita? Você queria vir? Desde o ano passado que eu estava doido pra vir nesse programa Nossa, aquele domingo não deu, né? É, uma vez eu vim aqui, mas não deu tempo ainda, né? Sim, eu corri lá, mas não deu tempo mais Não deu tempo Estava muito longe de chegar aqui É, isso mesmo Mas hoje está aqui, graças a Deus, né? É isso aí Junto aí É, tudo do tempo de Deus Deus é que determina Isso, é verdade Todas as nossas coisas, né? Presta na carreira É, é isso aí E tá pronto aí, menino Vai mandando seu abraço aí Opa! Não, não, não manda agora não Vamos cantar Vamos música Eu achei, menino Todo mundo assim, ó Eu não quero mais o seu amor Porque agora eu decidi de vez Depois de tudo que aconteceu comigo Meu coração agora corre em perigo Eu cheguei a arrumar as malas Cheguei até sair de casa Por causa de você Mas você não me deu valor Você só esnobou O nosso amor Você já me machucou demais Você já me feriu demais Agora quer voltar atrás Você não tem coração Você só vive de ilusão Com o nosso amor Eu não quero mais o seu amor Eu não quero mais o seu amor Porque agora eu decidi de vez Depois de tudo que aconteceu comigo Meu coração agora corre em perigo Inconfundível Eu não quero mais o seu amor Eu não quero mais o seu amor Eu não quero mais o seu amor Porque agora eu decidi de vez Depois de tudo que aconteceu comigo Meu coração agora corre em perigo Inconfundível Inconfundível É de tudo O gerador de sucesso Já cheguei a arrumar as malas Cheguei até sair de casa Por causa de você Mas você não me deu valor Você só esnobou Do nosso amor Você já me machucou demais Você já me feriu demais Agora quer voltar atrás Você não tem coração Você só vive de ilusão Com o nosso amor Eu não quero mais o seu amor Eu não quero mais o seu amor Porque agora eu decidi de vez Depois de tudo que aconteceu comigo Meu coração agora corre em perigo Eu não quero mais o seu amor Eu não quero mais o seu amor Porque agora eu decidi de vez Depois de tudo que aconteceu comigo Meu coração agora corre em perigo O primeiro an potinho Lindo demais Mais uma broca Você não tem coração Vai bater onde eu decidi de vez Ela vai quebrar sim, é quebra não Ela vai quebrar sim, é o bolso do pião É, Zinho Santos, gerador de sucessos Eu já comprei um pote, já montei um cabaré Na minha casa agora tá lotado de mulher Eu já comprei um pote, já montei um cabaré Na minha casa agora tá lotado de mulher Chega o fim de semana e todo mundo vai pra lá Vambora tomar uma, vambora rapariga Chega o fim de semana e todo mundo vai pra lá Vambora tomar uma, vambora rapariga Eu vou pegar meu som e vou tocar no paredão Deixar a menina doidinha descendo até o chão Eu vou pegar meu som e vou tocar no paredão Deixar a menina doidinha descendo até o chão Ela requebra sim, requebra não Ela vai quebrar sim, é o bolso do pião Ela requebra sim, requebra não Ela vai quebrar sim, é o bolso do pião Eu já comprei um pote, já montei um cabaré Na minha casa agora tá lotado de mulher Eu já comprei um pote, já montei um cabaré Na minha casa agora tá lotado de mulher Chega o fim de semana e todo mundo vai pra lá Vambora tomar uma, vambora rapariga Chega o fim de semana e todo mundo vai pra lá Vambora tomar uma, vambora rapariga Eu vou pegar meu som e vou tocar no paredão Deixar a menina doidinha descendo até o chão Eu vou pegar meu som e vou tocar no paredão Deixar a menina doidinha descendo até o chão Ela requebra sim, requebra não Ela vai quebrar sim, é o bolso do pião Ela requebra sim, requebra não Ela vai quebrar sim, é o bolso do pião Ela requebra, requebra, oh quebra Lindo demais Ah, não pare não Não pare não, não pare não Mais uma É Diz Dados O gerador de sucessos Agora é assim, ó Ah, como eu queria tanto Ficar pertinho de você Eu tenho toda certeza do mundo Que eu iria parar de sofrer Ah, como eu queria tanto Ficar pertinho de você Eu tenho toda certeza do mundo Que eu iria parar de sofrer Ah, se eu soubesse Eu iria pra não mais voltar Porque você um dia Jurou me amar Às vezes eu fico imaginando Meu Deus, com quem ela está Ela tinha até o amor do mundo Pra me dar Mas eu vou atrás E eu sei que eu vou encontrar Aquele amor Que jurou me amar Oh, 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 oh Que jurou me amar Oh, 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 oh Que jurou me amar Você jurou me amar Agora estou aqui tão só Um abração pra galera do Ronde Palmeira É de onde você abra na Bahia Alô galera de Paixão Velho Eu é de um santo pra vocês E com o contínuo O gerador de sucessos Ah, se eu soubesse Eu iria pra não mais voltar Porque você um dia Jurou me amar Às vezes eu fico imaginando Meu Deus, com quem ela está Ela tinha até o amor do mundo Pra me dar Mas eu vou atrás E eu sei que eu vou encontrar Aquele amor Que jurou me amar Oh, 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 oh Que jurou me amar Oh, 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 oh Que jurou me amar Lindo demais Eita Coisa boa, hein Você viu como a pessoa dança ali É bom, né Você viu É bom demais Todo mundo dançando, rebolando E todo o meu Dança homem com homem Mulher com mulher Sem problema nenhum E não tem problema nenhum aqui não Aqui é tudo bom Até o Maixarope ali O pai dele Maixarope também Estava rebolando Estava rebolando Mas um piseiro desse aí O que é que não dança Romântico ainda Coisa boa Maravilha Você é doido Esse telefone é o seu, né Esse é Você é da produção aí Que trabalha com Edinho Santos aí Esse, ó Esse é o novo contato para a show, hein Pode falar Pode falar você aí Pode falar Então, 011 São Paulo, né 958 76 1599 Liga, liga, liga pra ele Mais uma vez 958 76 1599 Falar com Cristina ou Thaís Beleza? Maravilha Qualquer uma das duas Tá levando Edinho Santos Pra qualquer lugar do Brasil aí, ó Maravilha, né, gente Bom demais Se eu pudesse deixar você cantando aqui A noite inteira Nossa, era bom demais Eu também queria muito E volta sempre, tá bom? Sim Qualquer dia tiver de novo aí Mais gravação Se eu puder, se eu não me alcanço Eu tô aqui com Deus Sim Cada 15 dias eu tô aqui E se você também, perguntei, né Que eu tô aqui É nós Estamos juntos É nós na fita É a Noé, Lindinha Poeta Beija-Frou Ô, meu amigo Lindinha Poeta Beija-Frou Que divulga também Edinho Santos Muito aí Eu agradeço muito, viu Você tá de parabéns aí Qualquer dia eu vou fazer uma visita Pra você lá na rádio Isso aí Eu esqueci o nome da rádio Estúdio Vieira Pronto Tamo junto Um abração É só lembrar da Vieira aqui Ela tá lá É nós tudo junto É nós junto Muito obrigado Que Deus abençoe Obrigado Tudo, tudo, tudo Um beijão pra você Pra você também Tchau, gente Valeu Até a próxima E quem vem Dá um dedinho de prosa Enquanto Toda hora eu esqueço O nome dele aqui Então você vem Amadeu Paulistano Não é bom demais? Cadê seu microfone, rapaz? A rocha menina Espera aí Espera um pouquinho só Só um minutinho Daqui a pouquinho Geraldo Mark Daqui a pouco Boa tarde A todos que estão aqui Na Amaral TV Amaral TV Está sempre com você É isso aí É sensacional TV Amaral Programa Da Andradina Guerreira Minha eterna E minha Excelente Companheira Gente boa Muito obrigado Igualmente Muito obrigado Você também Muito obrigado Você por ser Meu patrocinador Obrigado Camiseta Meus cartões Meus Tudo, né? Você é uma pessoa maravilhosa Muito obrigado Eu quero avisar também A todos Que eu Agora eu vou A partir do Outro sábado Eu vou Para a rádio Total FM De Itacoaco Setuba Ou para lá Se Deus quiser Eu vou iniciar lá novamente E qualquer coisa Eu vou também Lá na tua rádio Eu vou fazer um programa Sertanejo Você abre um espaço Para mim E a gente vai conversar Eu vou assinar um sábado Lá Aceito Você já esteve lá, né? Já estivemos lá Uma vez, né? Isso Quero também mandar um abraço Aqui Para o meu colega Vilino Lá de São Carlos Que mora em Osasco Ele falou para mim Que ia procurar Para assistir você também Lá no teu programa Vilino Lá de São Carlos E quero também mandar um abraço Para São Carlos Para o tio Doni Lá em São Carlos também E para a minha querida Rádio Piratininga de Piraju É isso aí Meu querido Walter E o querido João Moura Da rádio Piratininga de Piraju Aquele abração A todos aí Na minha querida Piraju A cidade do Peixe Amarelo Manda um abraço também Para a minha querida Prima Lucie E muito obrigado você Viu, gata? Obrigadão mesmo Obrigado, obrigado Então vamos ouvir uma música Geraldo Marques Cantando para nós A rocha menino Geraldo Marques Tudo isso e muito mais E vamos aproveitando também Mandando Lá para Já Taizinho Biporã Também Mairi Porã O Sebastião Barbosa Vamos de música Rocha menino Obrigado A cidade mais bonita Que até hoje eu conheci É linda Oh, linda Cidade És linda Oh, linda Cidade onde eu nasci É o samba Quem faz o carnaval A balsa Se transforma em rock em cor E você Não para de dançar Não para de cantar Tem um verde que circula E o mar que é mais bonito Tem um sol que ilumina Logo ao amanhecer Não tem neve nem garoa Para de atrapalhar Para de atrapalhar E a garota mais bonita Para não andar sozinho É linda Oh, linda Oh, linda Cidade onde eu nasci És linda És linda Oh, linda Oh, linda Cidade Meus momentos mais felizes Vale a pena recortar A minha primeira namorada O nosso encontro E o nosso encontro casual Oh, linda Oh, linda Oh, linda Cidade Mudei para distante Mas a saudade Foi maior Hoje estou de volta Voltei para a África A você que está chegando Boa sorte, tudo bem A você que está indo embora A saudade A saudade vai levando És linda Oh, linda Cidade onde eu nasci És linda Oh, linda Cidade Onde eu nasci És linda És linda Oh, linda Cidade Onde eu nasci És linda Oh, linda Cidade Solta o instrumento Cidade Legenda Tua Deixem Vamos chamar o sensacional Geraldo Marques. Cadê o Geraldo Marques? O que é o Geraldo Marques aqui? Ele é cantor e é compositor. Ele é cantor e compositor e eu não consigo impulsão. Eu não consigo ler porque a letra é muito pequena. As músicas Ratinho SBT, Alerta Geral, Jaqueline, Olinda Es Linda, Mulher Pegadinha, Boiola, Boiolinha, Boiolex. Boiolex é boa. O que você vai cantar? Vou cantar uma música que eu fiz para a sua pessoa, Ratinho. Vim? Você é merecedor. É a letra tua? É, você é cantor e compositor. É, faz, vai no meio, vamos ver. Obrigado, obrigado. Opa! Opa! Ratinho! Sucesso! 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 Uma besponha! Não sabemos a sua origem, não é necessário saber. Muito bom! Só sabemos que ele existe, ele fez a sua história na tela da TV. Aê, cagou, 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 cagou! Ratinho, a sua suplicidade, quer brilhar o seu sucesso. Ei, 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 tá louco, cagou, cagou, cagou! E a sua qualidade tem a força maior. Ratinho, você é um mensagem, não é necessário saber. Aê, cagou, 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 cagou. Ainda bem que você me tem um desistir. Muito bem! Muito obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Lindo demais! É isso aí. Vamos mandar um abraço também pro pessoal de Pernambuco, Segipe, Alagoa, também de Jundiaí, a Manunes, a Maria Madalena, o Silça Rosa, que tá sempre ligadinho. Também vou mandar um abraço pro Juliano dos Tecrados, Juliana Almeida, né? Tudo isso e muito mais. Também aquele outro nosso amigo também, Alan, Alan Júnior. Tudo isso e muito mais hoje aqui na Marau TV com vocês, tá bom, gente? Quem vem cantando aí, cantando, encantando, devagar, mas está chegando. Maravilha, gente! Aqui é assim, né? E quando eu chego na balada pra não ficar sozinho, chego na morena, chego na novinha, chego na coroa. Chego na novinha, se der bobeira, eu chego na velhinha, quando eu chego na balada pra não ficar sozinho. Chego na morena, chego na novinha, chego na coroa, chego na velhinha, se der bobeira, eu chego na novinha. Se toca pisada, eu piso no piso, ele se toca a rocha, eu quebro o minutinho. Faço tudo isso, mas não tem jeito não. No fim do baile, amanheço sozinho. No fim do baile, amanheço sozinho. Coragem eu tenho, mas não tenho sorte. Isso é Juliana Almeida, repertório atualizado. E quando eu chego na balada pra não ficar sozinho, chego na morena, chego na loirinha, chego na coroa, chego na novinha. Se der bobeira, eu chego na velhinha, quando eu chego na balada pra não ficar sozinho. Chego na morena, chego na loirinha, chego na coroa, chego na novinha. Se der bobeira, eu chego na velhinha, se toca pisada. Eu piso no piso, ele se toca a rocha, quebro o minutinho, se toca pisada. Eu piso no piso, ele se toca a rocha, eu quebro o minutinho. Faço tudo isso, mas não tem jeito não. No fim do baile, amanheço sozinho. Faço tudo isso, mas não tem jeito não. No fim do baile, amanheço sozinho. Coragem, eu tenho, só não tenho sorte. Coragem, eu tenho, mas não tenho sorte. Coragem, eu tenho, mas não tenho sorte. Coragem, eu tenho, mas não tenho sorte. Isso é Juliana Almeida, repertório novo. Respeite o véio. E os nossos contatos para shows, é o 7599-650915. É só chamar o véio. Lindo demais! Maravilha! Arrocha, menino! Bora na pisada, meu véio! Eu falei que você não aguenta, viu, meu véio? Mas você é ateimoso. Escuta só o que vai acontecer, viu? Tava tocando uma pisadinha Chegou o véio segurando na barguinha Falando alto lá no meio do salão Tomei um azulzinho, fiquei muito doidão As meninas começaram a recolar O véio começou a pisar As novinhas tremeram a brudinha O véio não aguentou, deu uma comia Levaram o véio para o doutor A coluna do véio Travou 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 esse menino Vai um abraço pra todos os velhos Que gostam de mulher nova, viu? Mas cuidado com a coluna, viu? Travou, repertório novo Alô meu parceiro, tchau, pisadinha Um abraço do Juliano Almeida Tamo junto, papai! Tava tocando uma pisadinha Chegou o véio segurando na barguinha Falou bem alto lá no meio do salão Tomei um azulzinho, fiquei muito doidão As meninas começaram a rebolar O véio começou a pisar As novinhas, primeiro a brudinha O velho não aguentou ter uma agonia Levaram o véio para o doutor Travou a coluna do véio Travou, travou a coluna do véio Travou a coluna do véio Travou a coluna do véio Travou esse menino, ô meu véio Eu não falei que você não aguentava essa pressão, meu véio A bichiqueta da coluna travou Mas eu vou tomar um remédio Quando eu chego aqui e pego essas nozes elas me pagam Eita, véio Falou meu pai, meu clínico, estimatias Cava véi que gosta de mulher nova, viu? Coitada com a luna Obrigado! Aí, vocês ouviram, né? Juliano Almeida, lá da Bahia Não é bom demais? Um abração pra todos vocês E agora vai vir quem? Luiz Manuel ou Andradina? Luiz Manuel cantando pra nós hoje aqui também, né? Tudo isso e muito mais Já que a coluna do velho quebrou A minha quebrou Maravilha! Gente, quem tá ligadinho? É... O pessoal lá da minha rua A Áurea É... Rodrigo Lá da padaria Cortão Cortão Lindo demais! Luiz Manuel cantando Saudoso Luiz Manuel cantando pra nós Sentado na varanda da fazenda Recordando velhos tempos que se foram As minhas lágrimas caíram no meu rosto Ao ver ali meu velho carro de bom Relembrando velhos tempos que passaram Com este carro eu vivia a carrear Atravessando aquelas grandes matarias Era tão lindo a gente ouvir o seu cantar Carro de bom e hoje estou velho e cansado Você guardado já não é mais o que foi Porém agora me sinto realizado Essa é uma história que termina entre nós dois Meus boi carreiros ainda lembro o nome deles Era canário, beija-flor e sabiá Ou outro boi por nome de ventanil O boi da guia que só faltava falar Com este carro trabalhei anos e anos Sempre lutando pra criar os meus filhinhos Porém agora me sinto realizado Guardo este carro com amor e com carinho Carro de bom e hoje estou velho e cansado Você guardado já não é mais o que foi Você guardado já não é mais o que foi Porém agora me sinto realizado Essa é uma história que termina entre nós dois Carro de bom e hoje estou velho e cansado Você guardado já não é mais o que foi Porém agora me sinto realizado Obrigado, obrigado, obrigado Luiz Manuel Saudoso Luiz Manuel, né? Aí, Luiz Manuel e Andradina Foi bom demais, né? E quem vem agora pra despedir, como é que tá aí? Ai meu Deus, me ajuda gente Então vamos cantar, hein? Lindo Eu gosto de seus lábios nos meus Me deixa, me abraça, me aperta E na hora certa me fale o que é bom Seus carinhos me deixam tão louca E eu vou me entregando aos poucos Ao seu coração Quando chega a hora da despedida Você vai ficando tão retraído E comigo não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Vou embora Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Recoste seus lábios nos meus Me deixa me abraçar e me aperta E na hora certa me fale o que é bom Seus carinhos me deixam tão louca E eu vou entregando aos poucos Ao seu coração Quando chega a hora da despedida Você vai ficando tão retraído É comigo, não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Ficar pedindo pra me voltar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Ficar pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar pra você não chorar Obrigado meus amigos, minhas amigas Ficam com Deus, porque nós também já vamos indo com Deus Vamos embora E até lá, se Deus quiser, quero agradecer a todas A lindinha poeta Beja Flor e todos que passaram aqui no programa da Andradina Agradecer a todos do fundo do meu coração E até na próxima, se Deus quiser Tchau, tchau gente Beijo, fui Tchau